Bom dia, bom dia, bom dia minha Paraíba! Bom dia paraibanas, paraibanos, toda minha querida e amada Paraíba, bom dia a todos! Sejam todos bem-vindos ao programa Cantos e Contos, o maior e melhor programa de forró da televisão brasileira, 21 anos no ar! Aqui, Kleber Oliveira, através da TV Correio Record para Paraíba inteira! Tendo a alegria, tendo a honra de nessa manhã de domingo, convidar você, meu amigo, da família toda, chama quem tiver em casa, quem tá acordado, quem não tá, acorda, levanta! O meu convidado hoje, que não é a primeira vez aqui no programa, muito menos será a última! Um dos maiores tomes da nossa música! Ele nos dá alegria e a honra de tê-lo de volta! São 62 anos de carreira, centenas e centenas de músicas! É hora do programa Cantos e Contos e a Paraíba inteira abraçar um dos maiores nomes da nossa música! Com vocês, senhoras e senhores, o rei, o mestre A-Ci-xu! Música Com você tão desfavor Tanta alegria até o nascer do sol Daqui, 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 daqui Vem, menina, se deita Vem, menina, se deita Vem, menina, se deita Na rede de caroal Vem, menina, se deita Vem, menina, se deita Vem, menina, se deita Na rede de caroal Desde a boca bonita Vem, na tanta fogueira Tua saia levanta E o saco da poeira A paz ouça se canta Alguém que se planta Carroberto e planta Algo sobre na ladeira É bom o barulho É bom o barulho É bom o barulho É bom o barulho O barulho É bom o barulho Eu gosto de ver a turma, que vai! Espiava, espiava, espiava na terra Tá na hora, tá na hora, tá na hora de mudar a senhora, olha aí Espiava, espiava, espiava na terra Tá na hora, tá na hora, tá na hora de mudar a senhora Ei, eu tenho uma novinha pra você, já sei o rock, vamos ver Agora é rock, vamos ver Ei, eu tenho uma novinha pra você, já sei o rock, vamos ver E agora é rock, vamos ver Toca essa forminha, alegra teu corpo Esse país aprende, nós queremos outro de novo E a alegra teu corpo Esse país aprende, nós queremos outro de novo Todo mundo ali vai Espiava, espiava, espiava na terra Tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora de mudar a senhora Olha aí Espiava, espiava, espiava na terra Tá na hora, tá na hora, tá na hora de mudar a senhora Ei, eu tenho uma novinha pra você, já sei o rock, vamos ver Agora é rock, vamos ver Todo mundo te merece Ei, eu tenho uma novinha pra você, já sei o rock, vamos ver Ei, eu tenho uma novinha pra você, já sei o rock, vamos ver Toca essa forminha, alegra teu corpo Esse país aprende, nós queremos outro de novo E a alegra teu corpo Esse país aprende, nós queremos outro de novo Ei, eu tenho uma novinha pra você, já sei o rock, vamos ver Olha só o bebido, tá bom, tá bom Todo mundo agarradinho, olha Vamos, 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 vamos É uma alegria, minha gente Ha-ha coopera Música Senhoras e senhores, isso aqui é a Cisão! Abraçar o Pernambuco, abraçar os filhos de Serra Talhada, inclusive tem muita gente aqui também, inclusive parentes aqui do... De Serra Talhada tem? De Serra Talhada tem! Tem primo, tem... São Miguel também? Lá do São Miguel! Eita! Bebi água da mesma cacida que eu bebi! Vamos fazer o seguinte, olha, meu diretor tá na hora do intervalo, não é isso? Eu vou chamar o intervalo pra gente orar, porque todo, você sabe, Você que acompanha aqui o Cantos e Contos, você sabe, você lembra muito bem Toda vinda e toda participação do A Cisão aqui, dá o que falar Dá sempre o que falar, além de muita música, muita boa história A Cisão, minha gente! Olha, eu sei que vocês querem música, claro, eu vou explorar o nosso convidado aqui Ninguém vem aqui pra descansar não, mas antes deixa eu abraçar A galera toda, meus parceiros, obrigado pelo carinho Agradecendo sempre a parceria Família Ótica e Giniz, meu amigo seu Diniz, Dona Lúcia, turma toda, obrigado pelo carinho Gravatas e companhia, alô Expedito! Família toda, obrigado, meu irmão! Everildo Alves, galera do Lojão da Econômica, muito obrigado! Casa dos Troféus, Casa da Madeira, Raimundo Sampaio, o Homem da Madeira, meu amigo! Alô, Alexandre Ribeiro, meu patrão da Ebano, distribuidora Galera do Engenho São Paulo, Cachaça São Paulo Ana Cristina Barabuchada Família Pixbet, um abração, Tadeu, Júnior Obrigado pelo carinho, pela parceria Toda, toda a turma, todos os parceiros que estão conosco Obrigado de coração, fazendo registro Dia 6, agora dia 6 de junho, é semana que vem agora É o meu amigo, empresário e produtor de eventos aqui do Bessa Grill O Alain Leite, Alain Sideral Um grande abraço, meu irmão! Então antecipo aqui, em nome de todos Os nossos votos de muita saúde, paz Que papai do céu continue e abençoe Muito sucesso! Obrigado pelo carinho de sempre E pela prestatividade Alain Sideral é a fera, é o aniversariante Do próximo dia 6 de junho Mas olha, vamos voltar aqui Pra o nosso tema Porque o programa Cantos e Contos É forró, é cultura e é poesia É por isso que eu quero chamar agora O nosso poeta Pedro Fernandes Trazendo o quadro Café com Poesia Né, ex-poeta? Bom dia! Bom dia, Cléber Oliveira Vamos de café com poesia Soneto de Rogaciano Leite Quando tu falas porque vivo rindo E também falas porque vivo cantando Se a vida é bela e esse mundo lindo Com razão pra se viver chorando Cantar e rir é o que a fazer eu ando Cantar pra mim é um prazer e fim Se eu rio e canto é porque vivo amando Se amo e canto é porque vivo rio Se o pranto morre quando nasce o canto Eu canto e rio pra matar o pranto E gosto tanto de quem canta e rio Logo bem vez por estes dotes meus Que quando canto tô pensando em Deus E quando rio tô pensando em ti Rogaciano Leite É por você, Cléber Oliveira Obrigado, poeta Pedro Fernandes Aqui com a gente com o quadro Café com Poesia Que volta no próximo domingo Aqui no Cantos e Contos Mas agora, sem esticar muito Vamos trazer o homem pra cantar pra gente Afinal de contas, foi pra isso que ele veio Homem de Serra Talhada, Assisão Vamos fazer forró? Agora vamos embora, menino Daquele vídeo que a gente gosta Vai, 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 vai Levanta todo mundo aí, gente Eu pinto uma fogueirinha Esperando meu amor Tomou conta do terreiro Mas me sentou É madrugada, já chegou o que eu queria Foi a dádiva da toda beleza que surgia Vai, 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 vai Vou cantar da rio Quem espera sempre a canta viva A força me vicia Se arraiou a cenareia Minha sereia são meu mesmo amor Se arraiou a cenareia Minha sereia são meu mesmo amor Eu gosto de viajar com animais Depois vou fazer a canta viva A fogueira queima, queima Queimou as amor e as a fog As a fog e as a fog Queimou as a fog As a fog e as a fog É o forró que está na zona É só um rosto Porró bem animado E eu sou sapateada Paredes danão Menina sua pele E desfilei E nem uma prima E tanta sangra no penteiro Você gosta de mim Eu também de você Vou pedir ao seu pai Pra me casar com você Você gosta de mim Eu também de você Vou pedir ao seu pai Pra me casar com você Olha, tem uma música Que eu vou lançar agora Em primeira mão com vocês No Girar do Carrocé Música 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 Tem muita gente animada Homem, mulher e menino Tão esconder o tempo tragado Ou tudo tão consumido Do jeito a quando vai De tudo que puder Programa de hoje Desse domingão especial Que Deus nos dá alegria Nos dá a honra De receber de volta aqui Um dos maiores nomes Da nossa música A Cisão Inclusive Um dos prêmios Que eu espero Que você receba Com muito carinho É uma homenagem Do programa Cantos e Contos Da TV Correio Porque durante todo Esse ano de 2024 A sua última passagem aqui Foi em 23 Mas esse ano de 2024 O nosso grande homenageado É a Cisão Obrigado É o seu nome Que está estampado Do nosso troféu E que é entregue A todos os artistas Que passam Por esse palco Obrigado É o troféu Leve o nosso abraço Para a família Gravatas e companhia Bom É o nosso último bloco Aqui a Cisão Já agradecendo a você Obrigado Mais uma vez Por estar aqui Por estar com a gente Por estar com a TV Correio Com o programa Cantos e Contos Até a próxima As portas do programa Estão sempre abertas Se Deus quiser Esperando sempre você aqui Obrigado 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 Campina Grande Obrigado Sertão Cariri Obrigado a todos Obrigado Meu Brejo Paraibano Até o próximo domingo Se Deus assim nos permitir Fiquem com ele Assim são E vem chuva Aê Margo Um burrante Que pá Tocando Trim E tú Ali Pi E mano Porová Tocando Pai Tocando Pai Tu Em Tu Em Em Tu Em 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. litro, você vai encontrar aí nos sabores, cachaça São Paulo original tem essa maravilha aqui que é a cachaça São Paulo cristal, uma delícia quer melhor? Tem a amburana, cachaça São Paulo amburana, cachaça São Paulo carvalho e essa maravilha aqui que está fazendo o maior sucesso cachaça São Paulo mel e limão só o mel bebê, então olha na dúvida, vai na que tem história cachaça, cachaça meu filho, é cachaça São Paulo eite aqui arretado, começou o São João barato e facilitado, em até dez vezes sem juros, do lojão da econômica tem luz de cristal, por dez de oitenta e sete e cinquenta, mas se acoplada com dois acionamentos fica seis de cinquenta e cinco e noventa a cerâmica é quarenta e quatro e noventa, já o porcelanato é cento e sete e noventa e a lâmpada inteligente é só trinta e três e noventa aqui a gente tem mania de vender barato hein, vem pro lojão da econômica eu tô passando aqui pra fazer um convite muito especial porque acontece agora no próximo dia vinte e dois de junho o oitavo encontro junino dos filhos e amigos de Conceição Paraíba essa querida e amada cidade por todos nós será no dia vinte e dois de junho e o grande homenageado esse ano é o doutor Nilo Ramalho você não pode perder conta inclusive com o apoio cultural da Texpar o nosso amigo Roberto Nuto Drogaria Figueiredo João Figueiredo e Lurdinha ainda o cartório Lima Gomes Lindalva Lima e Zé de Nega Valmir Móveis nosso amigo Valmir Sabino e Maria Lúcia LP Madeira e Material de Construção do Línquio e Lindoval do Paulino Padre Cícero Store do Carlos Antônio Evolve Engenharia doutor Emerson gravatas e companhia nosso amigo nosso querido Expedito Leite Casa da Madeira Raimundo Sampaio ABS Comércio de Alimentos Limitada do nosso amigo Antônio Lira Demen Moda Masculina Osvaldo da Primavera ainda Cachaça São Paulo Engenho São Paulo e claro o programa Cantos e Contos então dá feito o convite oitavo Encontro Junino dos filhos e amigos de Conceição Paraíba dia 22 de junho homenageando o grande doutor Nilo Ramalho você não pode perder e olha só você aí que está curtindo o nosso canal curte os nossos vídeos o nosso trabalho curte a nossa cultura a nossa musicalidade a nossa poesia deixe o seu like deixe o seu joinha nos nossos vídeos assim nos ajuda a poder ir gerando conteúdo promovendo a nossa cultura se inscreve no nosso canal ativa as notificações tem o sininho e fica em dia fica por dentro de tudo que a gente promove conteúdo voltando a nossa cultura a nossa música e a nossa terra a nossa poesia beijos carinhos e um abraço pela terra e um abraço pela terra e um abraço pela terra